E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Game of Thrones, uma série da Telltale e bora lá então dar continuidade aqui a nossa história. Vamos lá então começar o capítulo 7 do episódio 2. Você não pode lutar com os outros recruitos. Você precisa de esses homens para ter sua volta. Há muito aqui tentando matar a gente, sem problemas entre nós. Finn é um guia. Não poderia apenas deixar ele me empolgar. Vávamos todos os guiais em Castle Black e isso é tudo que você vai fazer. Eu sou Garret. Frosfinger me disse sobre você. Ele parece que você pode ser um problema. Ele não vai me parar de me descer. Você é um guia. Ele acha que você tem potencial. Ele disse que você lutou para o norte, com os Forrestos. Você estava lá. At os Twins. Sim. Eu ainda não entendo. 3,000 men e não um poderá salvar meu irmão. Por que ninguém lutar de volta? Por que eles não se tornam para o seu reino? Ninguém estava esperando. Um momento nós estávamos bebendo e falamos, e o outro. A frase cuta-nos aberta. Os caros. Os caros. Não tinham enfrentado Robb como men, então eles pegam ele no trás. Eles não puderiam até ele dar uma morte. Eles não puderiam morrer. A luta de luta. Walder Frey e Roose Bolton vão pagar por sua treacheria. Eu gostaria de acreditar você, mas homens como esse não conseguem. Agora os Freys commande Riverrun, e os Boltones são Wardens do norte. Depois do que eles fizeram... Não é certo. Eles morreram minha família. Eu deveria estar lá. Eu continuo pensando que se eu estivesse lá, eu poderia ter feito algo. Mas a chance é que eu estaria morto também. Qualquer que eu pensava, meu lugar está aqui. Com um bom watch. Eu deveria estar lá. Eu deveria estar lá. Muitos dos homens são criminosos, forcados para pegar os negros. Você era um esquire para uma casa noble. O que aconteceu com você hoje, aconteceu com eu mais vezes do que eu posso contar. Eu aprendi que não há nada mais importante do que ter irmãos que você acredite. Eu senti a mesma coisa a primeira vez que eu vi isso. Eu entendi que você quer ser um ranger. Por quê? Por que risco sua vida lá fora? Eu quero proteger House Forrester. Você vai proteger eles por fazer seu trabalho aqui. Não muitos dos recrutos são rangers. Eles gostam de ficar aqui, pois pensam que ficaria bem e segura. Mas Mance Raider marcha na pão com 100,000 wildlings. Eu vi eles mesmo. Os homens aqui são murderers. Vibes, rapers. Você não gostaria de eles, e não gostaria de você. Mas eles são seus irmãos agora. Você pode estar com eles? Eu não sei como eles. Eu pensava isso. Eu pensava. Eu pensava melhor do que eles. Mas os homens fazem todos os homens igual. Eu diria que você vai estar acostumado com o calor. Mas você não. Vamos. Você vai ficar com o fogo. Ou você vai acabar como Frostfinger. Vamos. ожу por partes do inferno. Vamos fired. Vamos viajar com o calor. Vamos lá olhar. Vamos lá começar. Olha o fogo tudo arrozja. Fui o calor AF. Você vai casar um ver ósas blchas. Eu estou aqui, mas onde você está? O que você acha que você está indo, neste momento de noite? Eu estava apenas voltando para minha sala. É um pouco tarde para sair, não é? Você sabe o que essa uniformidade significa? Isso significa que você serve os Lannisters. Então, você deveria voltar para sua sala. E eu me... Agora, se você não gosta, você pode pegar isso com o comandante. Não é possível que eu possa mudar sua mente? Você não ouviu? A luta, Lucan. A senhora com eu. Sim, senhor. A senhora. A senhora. Eu espero que ele não se preocupasse, minha senhora. Eu sou Damien. Você estava na sala de trono antes. Você me deu essa nota? Eu fiz. Eu estou muito feliz que você conseguiu fazer isso. Eu estava gostando de falar com você há muito tempo. Por que o seu secreto? Se você gostou de falar comigo, você poderia ter perguntado. Eu não me deu certo. Eu me desculpe, Mirra. Mas você fez inimigos da pessoas errada. Uma senhora deve saber sua lugar. O que? O que você está falando? Eu vou fazer isso rápido, Mirra. Eu vou fazer isso rápido, se isso ajuda. Eu vou ver você. Eu vou fazer isso. Eu vou passar. Hum, a escolha. Ah, vou amarrar até onde, vou deixar a criança morrer. Ah, você? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi isso? Ele disse que eu me amarrar as pessoas erradas. Então alguém enviou ele? O que você está fazendo aqui? Eu ouvi um grito. Você fez o que você tinha que fazer, Lady Meira. Você não tinha escolha. Eu preciso voltar. Alguém vai ver eu. Eu vou cuidar de você. Eu conheço alguns lugares em Fleabottom. Não um vai encontrar ele. Boa sorte. E cuidado. Obrigado. Tudo bem, senhor? Ah! Damien, onde você está? Melhor ficar. Se eu jogar, vai ser pior. Ou não. Ah, acabamos então a parte 7. Será que tem... Então vai ter uma oitava parte? Estou confuso agora. Ah, tá. De certa forma, ele tem uma oitava parte. Mas eu vou continuar aqui. Eu vou finalizar o episódio aqui. Vamos continuar. O que é Gwynne Whitehill? O que é o que você está fazendo aqui? Não sei. Olá, Roderick. Ser Eiland. É muito tempo que nós nos conhecemos. Sim. O que é o que você está fazendo aqui, você e o meu irmão já começaram a começar a war. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? I came here because I know how hard these past few days Must have been for you and your family I know my words Probably mean nothing to you But they're all I have Don't pretend you know what this feels like We've all lost people Roderick Some more than others Your brother didn't deserve this Neither of them did Listen I know my father is intent on using Ryan As a hostage But I think you deserve some news of him I know it's little consolation But if I can offer you this So you disagree with your father then I will admit his methods are often Misguided But he's not mistreating your brother I'm looking after him But What? The other day he said something that made me worry He asked me if his father died Because he was a coward He asked if he was really a thief And a traitor like my father says I don't wish to upset you But I thought you should know Ryan is strong-willed Like father was He will not bend I'm sure you're right But he feels forgotten Alone He's waiting for his family But every day my father tells him They will never come That they've chosen their pride over him And with each passing day Those words start to sound like truth Tell him to stay strong Have him repeat our house words Every day until I come for it Of course But if you truly want to bring Ryan home This war has to end You know that We don't have to be enemies, Roderick Hello, Gwyn It's good to see you, Talia I hope I can count on your discretion Roderick You should speak to Mother Mother Come join the others He should be here He should be with his family But instead they send her Gwyn may be able to help us It's happening all over again I can see it My father's house was once mighty like this one But his loyalty to the Targaryens cost us dearly I watched as countless of our kin fell Saw our lands destroyed Everything we clung to was ripped from our hands I can't watch that same fate before this family Our house My children I won't let that happen to us You must be ready to defend us, Roderick Your body may be damaged But your spirit must be like iron You let nothing stand in your way Do you understand? If you have to murder every last white hill Down to the babes in their beds No matter what, you must do it Promise me You'll go man thinking like that I have seen what men must do to win a war You must be ready Promise me We will be ready, Mother Mira, Asher, even Garrod They all stand with us We are strong Yes I suppose we have to be Would you say a few words, my lord? My father He was everything Everything I ever wanted to be He showed me What it is to be a lord He was so brave I never knew A fair man And I am I am sorry I love you, father Ethan My little brother When I left He was just a boy But when his house needed him He rose to the task Like a lord He would have been proud We honour Lord Gregor Forrester My husband My love And our lord Ethan My sweet little boy But now is time to say goodbye Father and son are returned to the earth To the ice And from their sacrifice New life begins Iron from ice Iron from ice Me by Spade His "'Soul'othe I am ready The Evil of the Lord You He a matches I am ready E His He I Amém. 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 A seguir no Game of Thrones. Amém. Oh, the things we do for family. I wonder sometimes if it's worth it, all the sacrifices. Enjoy the wedding. Amém. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. Now. I overwrote a couple of men whispering about... The Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else really to be worried about? What was that? Concluímos então o episódio 2. Os Lords perdidos. Vamos lá então as estatísticas. Você e 24% dos players esqueceram da carta da Marguerite. Você e 70.2% dos players recusaram beijar o anel do Lord Whitehill. De Whitehill no caso. Você e 48.2% dos jogadores ganharam de Rodrik e conseguiram casar com a Helena. Você e 95.5% dos players tentaram falar do Cotter depois que ele... Não. Tentaram convencer o Cotter depois dele roubar a faca do Finn. E você e 90.7% dos players mataram o attacker da Mira. É lógico, mano. Não vai deixar o garoto morrer lá que... Né? Enfim. Então. Concluímos então o episódio 2. Essas foram as estatísticas. Eu ainda não entendi muito bem isso daí do 95.5% dos players. Mas... Sei lá. Num... No que que é isso tudo? É levantar. Sei lá. Mas... Acredito que seja... Sei lá. O que... Alguma coisa de... Não falar pro fim, né? Da... Da faca. Ou não. Não sei. Enfim. Então... Eu vou estar ensinando o vídeo por aqui já. Então, pessoas. Se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei, seus sorrisos. Compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3 Tals. É... Deixa o comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Bom então, pessoas. Até a próxima. Falou! Agora... Sai. 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 Seis. 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 O que é isso?